Hoje eu vou estar te ensinando a pegar todas as raças do Blocks Fruits, desde a V1 até a V3, ensinando todos os segredos que você vai precisar pra poder despertar, e as melhores maneiras de você conseguir cada raça. E quando o assunto é raças no Blocks Fruits, você tem que entender que existem tipos de raças, e vamos chamar elas de comuns e raças avançadas. As raças comuns são as raças que você consegue quando você cria uma conta no jogo, ou seja, existe uma probabilidade de vir qualquer uma dessas raças quando você cria essa conta no jogo. Tem raças que tem uma probabilidade maior de vir e outras que são mais raras. As raças avançadas você não consegue nascer ou obter de forma natural com elas, você precisa fazer uma missão ou alguma coisa pra poder conquistar e obter essa raça. Nas raças comuns a gente tem a Woman, que basicamente se você olhar assim fisicamente, ela não tem nada no seu personagem, e ela não muda nada quando ela tá no seu estágio V1. Lá pro estágio V2, V3, ela tem alguns buffs, e ela tem a habilidade. Todas as raças, quando elas chegam no estágio V3, elas têm uma habilidade. É uma habilidade ativa que você precisa ativá-las. Elas existem as habilidades ativas e habilidades passivas. A Woman, ela tem algumas habilidades passivas, como o aumento do seu Fast Tap, que é o teleporte aqui. Com a Woman, você vai conseguir teleportar bem mais longe. E você vai ter a habilidade chamada Last Wizard, que aumenta o dano conforme a sua vida é mais baixa. Então, quanto menos vida você tiver, mais dano você vai ter. E também tem a próxima raça, que é a Rabbit, que no caso seria a Mink. As raças, elas sofreram uma renomelecatura, não sei nem se isso existe, mas foram trocados os nomes dela. Então, a antiga Mink, a atual Rabbit, você ganha orelhinhas de coelho, e basicamente você fica mais rápido. Quando você estiver no seu V3, essa sua velocidade já vai ter aumentado drasticamente, e você vai ter a habilidade chamada Agility, ou Agilidade, que aumenta muito mais a sua velocidade. Depois nós temos o Tubarão de... Brincadeira. A gente tem o Shark, que seria o Fishman, onde quando a gente está no nosso estágio V1, a gente ganha uma nadadeirazinha, e a gente reduz o dano que toma quando você está na água. Porque se você não sabe, quando você está com uma fruta, você toma dano da água. E se você estiver com a Shark V1, o seu dano vai ser reduzido. Já na Shark V3, como vocês podem ver, vocês não vão tomar dano algum, e além de tudo, vocês vão ter a habilidade Corpo d'água, né? Water of Body, onde o dano que você toma vai ser reduzido drasticamente. Depois nós temos a Angel, que seria a Mink, que você vai ter asas, onde no V1 você vai simplesmente ter um pulo a mais, e conforme você vai chegando no V3, esse pulo vai ficando mais alto. E você também tem a habilidade Havlin, Havlin, Blood, não sei como é que fala, que reduz o dano recebido, cura 20% da saúde e da energia, e regenera energia, né? Então, eu não sei se é instantâneo ou se é gradativamente, antes não era instantâneo, e eu acredito que deva ser instantâneo, porque, cara, antes a Angel não era uma raça muito usada. Enfim, e depois nós temos as asas avançadas, que seria, no caso, a Cyborg, né? Que aumenta um pouco a sua defesa, e no V3 você desbloqueia a Energy Core, né? Que quando ativado, ela funciona mais ou menos da mesma maneira que a Sharkman, ela reduz muito dano, só que ela é mais curta a duração, só que, pra compensar, ela tem meio que uma espécie de explosão, que quando o player é atingido nesse alcance, o haki da observação dele, se ele estiver com o haki da observação, é cancelado, então daí você tem que ativar depois. Nós temos também a Gol, que ela é uma habilidade sanguessuga, né? No caso, seria a passiva, que quando você bate no inimigo, você acaba sugando a vida dele. E quando você conseguir a V3, você vai ter habilidade Sentidos Aguçados, onde ela recebe vários buffs. E pra conseguir a raça comum, existem duas maneiras a qual você simplesmente pode conseguir elas. A primeira você pode conseguir em qualquer mundo, só que vai custar uma graninha, né? No caso, desembolsando 90 Robux, existe a probabilidade, né, de vir entre uma, Shark, Angel e Rabbit. A gente sabe que a uma é a mais comum de vir, e as outras são um pouco mais difíceis. Então, simplesmente, se você pagar, pode ser que vinha a uma novamente. Mas, com ela, você pode trocar em qualquer mundo. Só que, pra colocar no V2 ou V3, é apenas no segundo mundo. E também, a partir do segundo mundo, você consegue de uma forma gratuita. Quando eu digo gratuita, é tipo, com a própria moeda do jogo, que no caso, seria os fragmentos. Com a NPC aqui, a Torte, você pode vir falar com ela, e cobrando 3 mil fragmentos, ela vai trocar a raça pra você. Agora, as raças avançadas já complica mais um pouquinho. Pra conseguir a raça Ciborgue, é muito complicado. Ela, na minha opinião, é a raça mais difícil que vai ter de você conseguir. Mas, também, se você conseguir, cara, você for um cara batalhador. Primeiramente, você vai ter que conseguir o Fish of Darkness, que é aquele punho, né? Aquele item que você consegue a cada 4 horas, depois que o servidor foi criado. Você pode conseguir ele aqui, ou derrotando-se a biche, ou depois de ter passado essas 4 horas, é só ficar pegando o baú, que vai vir, mano. É batata. Pega, fica pegando bastante baú, que vai vir. Depois disso, você vai vir aqui, aonde fica as rides aqui, ó, nessa parte da lava. E, aqui, tem esse tipo de ride. Isso daqui tá desbloqueado, porque eu já tenho a raça Ciborgue, tá? Então, eu não sei se eu consigo vir aqui, pegar já a raça Ciborgue, se eu tenho que fazer alguma coisa. Ó, eu, na verdade, posso pegar a minha raça Ciborgue de novo, só que ela vai custar 2.500 fragmentos, tá? Então, se você pegar ela uma vez, você não precisa ficar pegando toda vez. Porque, cara, isso aqui é difícil. Pegando esse Fist of Darkness, você vai vir aqui, e você vai ativar ele na máquina. Depois de ter ativado ele na máquina, você vai ir pro segundo passo, que, no caso, você vai comprar o ticket pra ride do Lau, né? Que, no caso, é uma ride secreta que tem aqui, que você consegue, fazendo ela, vindo nesse NPC que fica aqui. Você vai comprar um ticket, o All Thermic aqui. Esse ticket, ele custa mil fragmentos, tá? Não tem pra onde correr, você tem que, literalmente, pegar isso. Daí você vai lá e vai ativar a máquina. Depois disso, você precisa derrotar o Lau até você conseguir um item chamado Core Brine, mano. Esse item tem 5% de chance. E ele só vai dropar se você colocar o Fist. Se você não colocar o Fist, ele não vai dropar. Só que pode ficar despreocupado. A questão é você ter fragmento pra poder ficar tentando e também você ter sorte. Porque é o seguinte, você colocou o Fist uma única vez, você pode ficar tentando quantas vezes você quiser. Você só não pode sair do servidor. Você tem que ficar tentando até vir. Tem 5% de chance. Lembrando, se você sair do servidor, você vai perder. Então, não saia. Só quando você conseguir o Core of Brine. O Core of Brine, ele funciona como se fosse um chip. Depois de ter pegado o Core of Brine, você vai vir, vai ativar aqui de novo e nisso essa porta aqui embaixo vai se abrir. E aí você pode gastar os seus 2.500 fragmentos pra pegar a sua raça ciborgue. Esse daqui é um pouco mais fácil. E você pode fazer enquanto você tenta pegar a sua raça ciborgue. Simplesmente você vai precisar desse navio assombrado. Então você vai ter pelo menos, tendo no mínimo, level 1.200 pra poder entrar aqui. Aqui a cada 55 minutos, depois que o servidor foi iniciado, vai aparecer o Shiver, que é um boss que spawna nesse local. Derrotando ele, você tem de 1% a 2% de chance dele dropar uma tocha. É, ele dropar uma tocha. E é com essa tocha que você vai conseguir desbloquear a sua raça Gol. E depois de ter pegado a sua magnífica tocha, é só você vir aqui embaixo, no salão principal ali, a porta que eu entrei. Aqui você vai encontrar esse boss chamado Experimic. O legal é que se eu quiser pegar a raça Gol, eu não pago nada, tá? Então a raça Gol, pelo menos, tem essa boa notícia, onde você pode acabar pegando ela de graça. E se eu não me engano, você não paga pra depois conseguir ela, tá? Tipo, você pegou a tocha, você consegue ir ali e pegar ela de graça, entendeu? Então, isso é uma coisa boa. Ah, e eu só tô vendo, você precisa de pelo menos level 1000. Ah, e minto, não é de graça não. Você vai precisar de ectoplasma, tá? Você vai precisar de 100 ectoplasma. É um pouquinho chato de conseguir, mas você consegue derrotando os NPCs que ficam aqui dentro do próprio barco, ó. É... Não são todos que dropam. Tipo, não é toda hora que dropa, mas você consegue. O próprio Chive também dropa ectoplasma, ó. Acabou de dropar. Então basta você farmar aqui e pegar 100 ectoplasma e conseguir a tocha. Mas pelo menos é de graça. Mas agora vamos lá aprender como despertar essas raças pra V2, porque primeiro a gente precisa ir pro V2 pra depois do V3. Você conseguiu ela, beleza. Agora vamos colocar no V2. Pra poder fazer isso, você vai precisar de dois requisitos mínimos. O primeiro é level 850 e o outro é terminar a missão do Bartilo, que é esse cara que tá na minha frente. E lembrando que todas as raças do V2 despertam da mesma madeira. Apenas o V3 que muda, mas o V2 são da mesma maneira. E pra fazer a missão do Bartilo, ele vai primeiro pedir pra você... É que agora eu já concluí. Mas a missão dele é simples, né? Entre aspas. Você consegue fazer muito de boa. Que primeiro, você vai derrotar 50 piratas de cisne, que são os piratas que eles ficam um pouquinho mais aqui distantes, mas você sabe. Então se você já pegou level 850, você vai derrotar de boa, que são os NPCs que ficam aqui, tá? Você vai precisar derrotar 50 desses... É... Desses NPCs. Depois você vai retornar aqui, pegar a missão novamente. E isso ele vai pedir pra que você derrote o Jeremy. Que tipo, é mais ou menos o chefe deles ali, que ele fica em cima dessa montanha. Oi, Jeremy! Então esse daqui é ele, tá? Então... Derrota ele. E aí depois ele vai pedir mais uma ajuda pra você, onde você tem que fazer a missão do Coliseu, né? Que é salvar lá os... Os caras que estão presos. Então nisso você vai subir aqui direto na mansão, vai decorar esse código que tá aqui, ó. Porque isso aqui é importante, né? Que vai fazer com que você consiga terminar aí a missão do Coliseu. E tu vai vir aqui, é. O Coliseu é isso aqui mesmo. Tipo, você só vai vir aqui pra isso. A não ser que você queira tirar PVP com as outras pessoas, porque aqui tem como tirar PVP sem perder nada. E aqui embaixo vai ser o local dessa missão. Você só simplesmente precisa... É... Você vai passar pelo cartaz aqui, ele vai ficar verde. E você precisa colocar o cartaz na ordem que tá lá. Depois disso você vai ter liberado, vai até ganhar um item maneiro aqui. E você também vai precisar fazer isso pra ir pro terceiro mundo. Então, de qualquer jeito você vai ter que fazer uma hora ou outra. Ou você já até fez, né? Se você ainda não despertou as raças V2. Mas cara, acho meio estranho você ainda não ter feito isso. Então, aí você já vai ter os requisitos pra você simplesmente poder ir pra segunda parte da missão. E agora você simplesmente vai poder fazer a missão aí, né? De como despertar a raça V2, né? Que é no Alquimista, que ele fica bem aqui nessa parte aqui, ó. Da Green Zone. Você vai vir, vai falar com ele. E ele vai, tipo, passar uma missão, né? Acho que agora ele não vai passar pra mim, porque eu já tenho, né? A minha raça tá V3. E a missão dele é muito simples. Você precisa pegar três flores. Uma amarela, uma vermelha e uma azul. A amarela, ela é a mais fácil de ser obtida. Pra você conseguir a flor amarela, basta você ficar derrotando os NPCs que você primeiro precisa pegar a missão, tá? Então você pegou a missão ali, você precisa derrotar o mesmo NPC que você derrota pra poder fazer a missão ali do Bartiro. Depois você vai pra pegar a flor de noite. Ela tem alguns locais específicos pra poder tá spawnando. Um deles é o cemitério aqui, ó. Vocês podem ver, essa é a flor. Ela pode spawnar aqui. Ela também pode spawnar aqui nessa parte de baixo, né? Da ilha. E ela também pode spawnar dentro dessa ilhota aqui, né? Que é essa ilhinha separada. Eu acho que ela só existe pra isso. É o seu único propósito. Spawnar... Essa ilha só serve pra isso. Aqui na ilha você vai entrar por aqui. E aqui tem uma passagem secreta, ó. Um túnel ali que tá meio escuro, né? Ai! Nossa, eu consegui fazer o mais difícil. E a flor vai tá aqui nesse local. O outro lugar também é um pouco distante. Caso você esteja com a... 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 A portal... É... O nome do local chama remoto. Essa daqui, na verdade, é a ilha do Usop, né? E a flor tem chance de aparecer aqui também. Lembrando que tem que tá de noite pra isso acontecer. Oi, Usop! E daí é só você vir aqui pro local remoto. A flor vermelha... Ela aparece só durante o dia. E ela tem alguns locais pra aparecer. Ela pode aparecer aqui nesse canteiro. E em cima dessa pedra ou daquela pedra, ela também pode aparecer aqui na Green Zone, tá? Ela também tem seu localzinho, pra ser mais honesto, bem nessa partezinha aqui. E também ela pode spawnar nas pedras aqui perto do Fajita, né? Se eu não me engano, é essa pedrinha aqui, ó. É alguma dessas pedras aqui, tá? Eu não sei exatamente porque eu nunca encontrei elas aqui. Mas elas aparecem aqui. Tendo as três flores em mão, você vai voltar aqui no Alquimista e vai entregá-los. E ele vai te cobrar 500 conto, 500 mil, pra desbloquear a sua raça V2. Depois disso, você vai poder ter a sua raça V2. Lembrando, você tem que fazer isso em todas as raças. Se você fez na Mink, na Rabbit, você não vai ter ela desbloqueada. Tipo, depois se você pegar a Sharkman, você... Nossa, eu tenho que aprender a falar. Você vai pegar a Shark, né? O nome da raça mudou. Você vai ter que fazer a missão V2. Se você fizer em todas, depois você não precisa fazer de novo, tá? Você fez uma vez em cada raça, não precisa. Então, se você fizer, você vai fazer pelo menos umas sete vezes, tá? Tanto na Humano, enfim, em todas, você vai ter que fazer. E sim, você precisa estar com a raça. A raça que você tiver vai ser a raça que você vai liberar o V2. E não adianta você pegar uma flor e sair do servidor, que você vai perder. E também, se eu não me engano, se você morrer, também você vai perder. Então, toma muito cuidado. E agora, chegamos na parte mais importante do vídeo. Como pegar a raça V3. Pra isso, você vai precisar derrotar o Doflamingo. Hã? Doflamingo, João? Nem sabia que tinha aqui. Você tá maluco? Não. Existe esse carinha aqui em cima da mansão, que é o Trevor. Ele, basicamente, é um fissurado por frutas. E ele tá te pedindo uma fruta de um milhão. Então, você pode até pegar uma fruta que já tá aqui no seu estoque, né? Tipo, alguma fruta que esteja aqui. Você pode pegar uma... Mas precisa ser uma fruta maior do que um milhão. Você vai segurar ela na mão e vai entregar pra ele. Nisso, ele vai liberar o acesso pra essa porta. Entrando nessa porta, vai estar aqui o Doflamingo. Nisso, você derrota ele e você vai poder fazer a sua raça V3, né? Você vai poder iniciar a missão. Ah, e ele também derrota um barquinho bem maneiro. Então, você vai precisar derrotar o Doflamingo. O NPC, pra despertar a raça V3, se chama Allware. Ele fica escondido aqui, ó. Tá vendo que tem uma texturinha diferente? Ele fica escondido, ó. Aqui, ó. Exatamente. Se você quer saber, exatamente é aqui, ó. Exatamente nesse local aqui na minha frente, ó. Só olhar a árvore aqui. O coliseu tá aqui pra minha direita. Aqui. Tem essa passagem secreta. E esse é o NPC que vai desbloquear a sua raça V3. Cara, já prepara o bolso, porque esse daqui também já é um pouco caro. Dois milhões de Belie por raça. Mas tá tudo certo, né? Depois de você ter desbloqueado a raça V2. Depois de você ter feito a missão do Doflamingo. Na verdade, do Doflamingo você pode fazer qualquer hora, né? Mas você precisa ter sua raça V2. Ele vai te passar a sua missão. E cada raça vai ter um objetivo diferente. Cada raça vai ser de uma forma diferente, tá certo? A Humano V3, ela é uma missão mais fácil. Você vai precisar derrotar três bosses. Você vai precisar derrotar o Diamond, que é esse que tá aqui na minha frente. Você vai precisar derrotar o Jeremy, que é aquele que eu já mostrei pra vocês que fica lá em cima da montanha. E você vai ter que derrotar o Fajita, que ele é o boss que fica aqui atrás. Eu acho que você pode tá falecendo, né? Nessa missão que não vai ter tanto, porque não vai ter item. Mas você não pode sair do servidor. Então você tem que derrotar os três bosses no mesmo servidor. E esse aqui é o Fajita. Basta você derrotar os três e voltar lá no All-Air, que você vai despertar o seu Humano V3. E pagar os 2 milhões, né? Porque o bicho é interessado. Pra despertar a raça Sharkman, você vai ter que invocar uma Cea Beast. E não pode ser com aquele gerador de Cea Beast que existe pra quem pega 10 milhões de Balth Hunt. Não. Você simplesmente... Ou também não pode ser o que o Tid invoca. Não pode ser. Você tem que, literalmente, pegar um barco e ficar andando, tá? A única maneira de gerar Cea Beast é ficar num barco. E não adianta um amigo tá com você dentro do barco. Todos eles... Se você tá com amigos no server e eles vão te ajudar, simplesmente peça pra ele pegar um outro barco e ficar andando. Quando gerar uma Cea Beast, basta você derrotar e voltar lá e falar com o All-Air que ele vai te dar a sua Shark V3. Pra conseguir a nossa raça Angel ou Skypean, como você quiser chamar, ela já é um pouquinho mais chata e uma das mais difíceis, na minha opinião. Se não for a mais difícil, você vai precisar, simplesmente, derrotar um jogador que também seja Skypean. Ou seja, ou você encontra algum amigo que deixa você derrotar ele, ou você entra em servidores e toda vez que você entrar no servidor, você tem que ir lá, pegar a missão e derrotar o cara. Não adianta você pegar a missão, ficar trocando de servidor, derrotar o cara e tentar a missão. Não, você tem que pegar a missão primeiro, ir lá derrotar o cara e voltar de novo. Então você, literalmente, precisa encontrar um cara da mesma raça que você, que já é algo difícil, porque a maioria das pessoas preferem ou ser Mink, ou ser Goal, ou até mesmo Sharkman. Então as pessoas, geralmente, procuram essas raças. Mink até mais, eu acho que é a raça mais procurada de todas. Então, assim, pra você encontrar alguém que esteja de Angel ou Skypean, é muito difícil. Mas você vai ter que fazer isso. Eu, particularmente, recomendo você ter um amigo, né? É mais fácil. O Goal, eu acho que se equivale à dificuldade da nossa Skypean. É dificinho? É. Mas é um pouquinho menos pior, tá certo? Pra você conseguir o Goal V3, você simplesmente vai ter que derrotar 5 jogadores, tá? E é só no segundo mar, porque não tem opção. Então você vai pegar player, pelo menos, do level 700 pra cima, né? Você pode estar a qualquer level, e a pessoa também pode estar a qualquer level. Você pode derrotar a mesma pessoa quantas vezes você quiser. Então, se for um amigo mais fácil ainda, ele não precisa estar de Skypean, que é mais tranquilo. Ou até mesmo uma outra conta sua que você tiver, né? Daquele jeito. Então você pode simplesmente aí ficar derrotando 5 vezes, que você vai conseguir desbloquear a raça Goal, né? Já no Skypeano, você precisa encontrar alguém que seja Skypeano. Na raça Goal não tem nenhum requisito nenhum. Você só precisa derrotar 5 pessoas. E depois ir lá e voltar a falar qual é o interesseiro. A próxima é a queridinha de todos. Estamos falando da Mink, ou a Rabbit. Ela é a mais prazerosa até de se fazer. Porque, mano, imagina, você vai estar rapidão, correndo, saltitante, querendo testar a sua raça. Dando o dash mais longe, né? Porque a Rabbit faz isso. E você só precisa coletar 50 baús. Então, não adianta trocar de servidor. Lembrando, você tem que entrar e ficar pegando 50 baús. Então é só você sair por aí, coletando dinheiro e pegar 50 baús. É a mais fácil de todas. Eu acho mais fácil até daqui a uma, tá? Tipo, a uma também é fácil. Mas essa é mais fácil. Porque você vai pegar baú, vai pegar dinheiro. Então você só precisa pegar 50 baús e ir lá falar com o Manoware de novo que você vai ter a sua Mink V3. Essa daqui tinha que compensar. Essa daqui, toda dificuldade, todo estresse que você teve antes vai facilitar a sua vida. Você só precisa dar uma fruta física pro Aware. E eu tô falando da Cyborg. Pode ser qualquer fruta. Tem que ser física. O que é uma fruta física? É uma fruta que tá na sua mão. E pode ser até mesmo, mano. Até mesmo pode ser aquilo. Então você pode dar qualquer fruta. Deixa eu vir aqui pra casa de cachorro. Pode ser qualquer fruta. Você, tipo, simplesmente pode pegar a fruta que tá aqui. É tipo, ah, pega aquilo, desarmazena, pronta, entrega pra ela. E você vai ter a Cyborg V3. Então é assim que você vai conseguir desbloquear ou despertar todas as suas raças no Blocks Fruits. E você pode simplesmente tá despertando todas pra você ter todas, como eu tenho. Ou você também precisa despertar elas, né? Desbloquear elas pra você conseguir a skin branca da Ioro. É, você precisa despertar todas as raças. Na verdade, não todas. As únicas que você não precisa colocar no V3 é a Gol e a Cyborg. De resto, você consegue simplesmente aí despertar elas e pegar a Ioro branca. E, bom, é dessa maneira que você consegue despertar todas as raças. Espero que tenha deixado tudo claro pra vocês. Porque, mano, despertar a raça não é fácil. Mas também, mano, quando você desperta, é da hora demais.